Ok. Temos que achar as 5 lojas. Trend, Costing, Avocado, Dino Clothes e Top Brand. Vamos lá. Já tem a Top Brand. Entrou, esperou, deu o sinal, pode sair. Agora vamos voltar. Aqui, Lino Clothes. Entrou, deu o sinal, pode sair. Essa aqui é outra. E Rent, Friend. Entrou, deu o sinal, pode sair. Agora falta Costing. E a Avocado. Costing está aqui. Entrou, esperou, pode sair. Agora vamos achar a Avocado. Ali, a última. Aqui é uma boa referência. Tá vendo? Entrou, deu o sinal, pode sair. Aí agora tem que fazer a saída do mapa. Ok? É só isso. Feito isso. Missão cumprida. Até mais. Tchau. Tchau.